O Centro de Desenvolvimento de Materiais Funcionais, um CEPID apoiado pela FAPESP, reuniu em vídeo informações sobre a higienização adequada e o ajuste correto desse importante equipamento de proteção contra a COVID-19. As máscaras devem ter ao menos três camadas de tecido e não podem ser compartilhadas com outra pessoa. Devem ser utilizadas por no máximo três horas ou até ficarem úmidas. Após o uso, as máscaras devem ser bem lavadas com água e sabão e sempre que possível passadas com ferro quente. A máscara precisa ficar justa ao rosto, cobrindo o queixo e o nariz, sem espaço nas laterais. Durante o uso é importante não tocar e não retirar a máscara. Lembre-se de lavar as mãos antes e depois de manusear as máscaras. . . E aí